Carnaval Já já que derrete de repente Já me dá que é A se rir e a bailar Andar de braços no ar Ser feliz a minha maneira E quem quiser A mim venha-se a juntar Limita-me, Toronto, Caratá Praia, Sítio e Pedreneira Já me dá que é A se rir e a bailar Andar de braços no ar Ser feliz a minha maneira E quem quiser A mim venha-se a juntar Limita-me, Toronto, Caratá Praia, Sítio e Pedreneira Se não fazem, porque não fazem Se fazem, vem e criticar São doida pro Carnaval Mas se és barulho infernal Adoro andar a bailar Na paipa a gente aqui no Canadá Carnaval é um rajá Que derrete de repente Já me dá que é A se rir e a bailar Andar de braços no ar Ser feliz a minha maneira E quem quiser A quem quiser A quem quiser A quem quiser A mim venha-se a juntar Limita-me, Toronto, Caratá Praia, Sítio e Pedreneira Já me dá que é A quem quiser 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 A mim venha-se a juntar Limita-me, Toronto, Caratá Praia, Sítio e Pedreneira Está tudo lá, e a gente cá no Canadá Só importa o que está cá, seja do Italião da moiteira Está tudo lá, e a gente aqui no Canadá Não há igual que me cá, não quer saber nesta canseira Já pelo lá que é, a seguir a bailar Andar de braços no ar, ser feliz à minha maneira E quem quiser, a mim venha-se a juntar Limita-me, Toronto, Caratá, Praia, Sito e Pereira Subscreve o canal do Bloco Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C Tens o Bloco do Carnaval Tens o Bloco Tens o Bloco do Carnaval da Nazaré Tens o Bloco do Carnaval da Nazaré